Venenosa, E-E, E-E, reba-venenosa... Uuuuh! Caçado! Eu tô ficando tudo aqui, Fabiola. Ah, minha cachecaraça. Olha, gente! Não dá nada! Vai, Judith! Boa tarde pra você! É o melhor momento da sua tarde! Como ela! Lombardi, já pega isso já, já joga logo pra acabar logo com isso, vai. Tá cheio de poeira. Agora que é verdade, meu irmão. Eu trouxe pra você. Aí foi usado pela Emília. É a década de 70. Ai, meu Deus. Vamos lá. Não bate nela. Está começando agora a Hora da Venenosa. É o melhor momento da sua tarde. Fabiola Hyperdi, tudo bem? Tudo bem. Cheia de notícias. Opa, cheia de batocas. Cheia. Olha, então tem que vir de dentro, hein? Vamos pedir aquelas coisas boas. Em casa, peça coisas boas pra você. Alegria. Vem. Com humor, vem. Descontração. Vem. Tindim. Vem. Quem está desempregado, emprego. Vem. É isso. Alegria. Vem. Falou sozinho. Eu já tinha falado alegria. Não. Alegria. Vem. Agora, você que está em casa tem que mandar as coisas ruins embora. Então, não é que a gente está mandando pra você, não. Você tem que mandar as coisas embora, você também vai. Show. Tristeza. Show, mal humor. Show. Depressão. Show. Tudo que é de ruim, show. Show. Atenção. Fabiolinha está recheada hoje e ela vem carregada. Ah, toma. Fica com essa mãozinha aí. Justiça americana decide reabrir o caso da morte de Michael Jackson. Uma nova autópsia no corpo do cantor vai acontecer. Há suspeitas de que ele foi realmente assassinado. Ah, coitado. Ele está lá. Vai abrir o corpo dele de novo, gente. A imprensa americana toda tocando nesse assunto. Dá paz pra ele, né? Então, Fabiola... Que bafa essa história, hein? Fabiola vai falar, a Tina Roma vai falar também. Atenção. A mulher de um famoso que morreu há cinco anos luta na justiça pra ser reconhecida como a esposa dele. Eles viveram juntos por 26 anos. 26 anos e tem uma outra aí que está dizendo que é a viúva oficial. Mas essa que luta, ela não era casada no papel. Não, só viveu com ele. Ela tinha uma união estável com ele. 26 anos. E a justiça, ela quer o reconhecimento na justiça. Ela entrou na justiça pra conseguir oficializar isso aí. Quem é a mãe e quem é a filha? Olha essa brincadeira que a gente vai fazer agora com atriz. Atenção, a atriz é famosa. A atriz é famosa, é a Rizzi Witherspoon. Ela está com a filha. Você vai lá no meu Instagram e dá o seu palpite. Quem é a mãe é a da esquerda ou a mãe é a da direita? Quem é a mãe? As duas parecem jovens demais, mas uma é a mãe, a outra é a filha. Uma é a atriz. Uma delas é a atriz. O Lombo está zoando, está rindo do nome dela. E a Judite, só porque tem pulo no nome. Você que falou que o nome era engraçado. Você não vem do lugar. Não, e você deu uma risadinha. Você deu uma risadinha. Olha, não começa. Gente, quem é, atenção. Wesley Safadão e Marília Mendonça no fundo do poço. Eles caíram dentro de um poço. A família vai explicar daqui a pouco que situação é essa de Wesley Safadão e Marília Mendonça. E ainda, Paula Fernandes revela por que tem dificuldades para arrumar namorado. E quem é a famosa que teve o carro clonado e pode perder a habilitação? Olha quanta coisa tem no programa. Tá cheio. E ainda, Preta Gil é prima de uma famosa. Essa do lado aí é famosa e é prima da Preta Gil. Quem é ela? Paulette Pink. Você também pode ir lá no meu Instagram e dar o seu palpite. A foto tá lá. É Marília Gabriela? O cabelo parece. Errou! Não é? Mas olha, vou falar uma coisa. Não tem nada a ver com a Preta Gil, viu? Mas a Preta Gil tá bonita nessa foto, hein? Nessa foto tá. É. Ô, Fabiola, daqui a pouco você conta. Vamos falar da Zezé Mota? A Zezé Mota vai ser homenageada no Carnaval Carioca. Qual é a escola de samba que escolheu o Zezé como tema? Acadêmicos do Sossego. Nunca ouvi falar dessa escola. Não sabe qual que é, Lombi? Nunca ouvi falar. Acadêmicos do Sossego. Do Sossego. O que eu quero? Sossego. Sossego. Eu vou falar que veio a calhar pro momento dela agora. Me enredou o amor. Acadêmicos do Sossego. Veio a calhar, já vou falar por quê. Ela tá completando 50 anos de carreira, né? A Zezé Mota. Tá com 72 anos de idade. E disse o seguinte. Tá morando em Portugal. Olha. E ela falou que é o despedida dela do Carnaval. Que ela falou que ela quer sossego a partir de agora. Né? Ela, ó, é muita emoção pra um coração só. Eu quero anunciar que é uma despedida. Não quero que continue me convidando pra desfilar. É a última vez dela desfilando aí, mexendo com o Carnaval. Porque ela quer sossego. É a saideira. É a saideira dela. É a despedida. É a despedida. Agora, quem foi convidado também pra desfilar no Acadêmicos do Sossego foi o Lombardi. Não sei se ele vai aceitar. Eu vou, sei lá, no carro alegórico. O quê? O Lombardi junto também? O você não vai também? O carro alegórico é das venenosas. Fabiola vai de Biquinão. Ô, Biquinão. Vamos, Lombi. Vamos lá. Vocês enrolam demais. Fabiola Neymar comemorou 25 anos e teve pancadão. Lá em Barcelona teve briga, é isso? Que é pancadão. Não, pancadão de funk. Funk? É, foi funk na veia. É, funk na veia ou na veia? Olha, tava lá. Quem tava lá? A Bruna Marquezine. O Mc Gui foi. Também? E os jogadores Messi e o Piquet. Minhas coleguinhas. As coleguinhas não foram, porque ele tá meio... Tchuki-tchuki. Ele tá meio longe das moças que a Bruna mandou. Ah, tá. E tem funk. Vamos mostrar os vídeos aí. Olha aí, a hora do parabéns, ó. Olha, até no parabéns, Lomba Foncão, hein? Essa nada querida, muitas felicidades. Aí, todo dia tem uma festa pra ele, hein? Essa daí, a do fim de semana foi mais familiar. Essa aí foi com os amigos, foi ontem lá em Barcelona. Aí, gente, bacana. Fabiola, sucesso pro Neymar, hein? Sucesso pro Neymar. Tem mais um vídeo dele? Tem mais um? Pode soltar, então. Ai, gente, como ele canta mal, né? Ele joga tão bem, mas não dá pra cantar, não. Olha a Bruna, mas assim, né? Olha a Bruna. Ela tava tomando um chá. Mas nós estamos falando do Neymar, o Lombardo já vai e fala da Bruna. O que é o seu Brunacena? Você viu que ela pegou... Você viu que ela deu uma... Foi uma mão boba? Rolou uma mão boba? Rolou uma mão boba? Rolou uma mão boba? Boba! Mão boba! Roda de novo esse vídeo, Cláudia. Bruna Marquezine. Presta atenção. Não, não, antes. É a música do MC Gui, calma. O vídeo tá no começo. Vai. Olha lá. Pegou. Devolve o copo. Esse foi o mesmo vídeo que entrou a outra hora, gente. Isso aí, antes. Olha lá, agora. Vai. Não, não é a irmã do Neymar, essa loirão, não. É a irmã dele, é a irmã do Neymar. Ela tá de peruca, né? Ela tá de peruca, né? Ela tá de peruca, né? É a vandeleia, não. Olha lá, olha lá. Aí o MC Gui cantando na festa do Neymar. Olha só o MC Gui que tiver... Não acharam mais a imagem da mão boba. Vem pra cá, por favor, gente. A mulher de um famoso que morreu há cinco anos luta na justiça pra ser reconhecida como esposa dele. Eles viveram 26 anos juntos, Fabiola. Então, olha. O nome dela é Dara Lúcia. Ah. E ela ficou 26 anos da vida dela com o Vando, o cantor Vando, que morreu, faz cinco anos. E há dois anos ela entrou na justiça pra reconhecer a união estável. Porque até então ela não tem, ela não é casada no papel com ele. Ela só ficou com ele durante 26 anos. Eles se conheceram quando ela tinha 16 anos. E ela disse assim, olha, nunca foi pelo dinheiro. Ela não tá querendo esse reconhecimento aí pelo dinheiro, mas pela memória. E ela tem o apoio dos filhos dele. Só que é o seguinte, tem um porém aí. Tem uma outra mulher chamada Renata Costa Lana e Souza, com quem o Vando teve uma filha. E essa Renata tá se apresentando como a viúva oficial. Por quê? No dia que ele morreu, ele tava com ela lá em Belo Horizonte. Ela mora em Belo Horizonte. E aí foi ela que registrou a morte. Então ela tá dizendo que ela é a viúva oficial. Olha aí, gente. Duas mulheres brigando pelo reconhecimento da justiça. E a que viveu com ele 26 anos? Que é o reconhecimento da união estável. Que é a união estável. Mas tem filhos, essa de 26 tem filhos? Não, não, não. E os filhos dele são de quem? Então, a Renata tem uma filha. Ele tem uma filha com ele. Ele tem mais filhos. Mas a briga é entre elas duas, entendeu? Vamos ver o que vai dar. E a Renata quer 50% de tudo que ele tem. Vamos lá, próximo assunto, minha gente. Fã invade o palco pra agarrar a Anitta. E o que ela fez, Fabiola? Dessa vez ela não saiu correndo. Ela achou até engraçado. Isso aconteceu ontem à noite na gravação do DVD da Solange Almeida. A Solange Almeida, que era do aviões do forró. E aí o fã mais saídinho assim invadiu o palco e até ajoelhou pra Anitta. Pra pegar a Anitta. Até ajoelhou. Ele queria agarrar a Anitta. Olha lá. Caçada. Olha só. O cara deu uma... Ela achou engraçado. Ela ficou de boa, mas, né, os seguranças que são orientados a isso expulsaram o cara do palco. Porque não dá pra ficar em cima do palco também, porque senão ia atrapalhar a gravação do DVD, né? Olha aí. Tá bom. Agarrou a Anitta. Agarrou a Anitta. Atenção, gente. Justin Bieber foi até o Japão pra gravar um comercial. E ele, atenção, hein? Ele não fala uma palavra em japonês. Cadê a notícia aí, Fabiola? Eu também não falo. Você fala japonês? Ninguém fala japonês aqui. Não, não. Ninguém fala. Só que nesse comercial ele falou japonês o tempo inteiro. Como? Ele não falou uma palavra em inglês. Ele não falou uma palavra em inglês, que é a língua dele. Ele falou japonês o tempo inteiro. Então vamos ver Justin Bieber falando japonês. Alô, China, Roma, conta essa história. Justin Bieber foi até o Japão pra gravar um comercial e engordar mais a conta bancária dele. E o cantor não fala uma palavra em inglês, só fala japonês. Olha aí. O comercial também tem a participação de uma grande estrela da internet, Picotaro. O comediante japonês ficou famoso no final do ano passado por causa da música P.P.A.P. Justin Bieber estava entre os fãs dele. Ficou legal, Justin Bieber. Os japoneses fazem os comerciais diferentes. Engraçados, né? Eu e o Lombardi já estivemos lá, no Japão. É uma cultura realmente maravilhosa. É um banho de civilização. Eu estive em 91 lá. Eu estive em 97. Vamos lá, próximo. O que é isso? Olha, ele fala japonês. Mas é... É isso aqui, mono? Ele é garçom no Japão. Rapaz, se eu fui puxar banho aqui no ano, né? Você está grávido? Mas tem cara de espanhol? Que japonês é esse aí? Rapaz, eu sou tradutor. Agora vem cá. Você é metido a cantar? Então eu duvido você imitar o Justin Bieber cantar em japonês. Aqui. Aqui. Vai, toma aí. Choroná. Não grita, não precisa gritar. É isso. Choroná. Ah, choroná. É, precisa não chorar. Judite. Eu vou tomar um tachaca na orelha da canapô. Vamos lá, Fabiola. O rei dos bolos, Buddy Valastro, fez uma surpresa aos fãs brasileiros. Qual foi a surpresa, Fabiola? Então, ele apareceu de surpresa, do nada, assim, na confeitaria que ele tem aqui em São Paulo, né? Lá no bairro do Jardim. Ah, o Buddy está no Brasil. Veio, mas ele ficou rapidinho. Ficou 15 minutos tirando foto, fazendo, distribuindo autógrafos. É o tempo que ele teve, mas ficou mais... Mesmo assim, olha, o pessoal, esses 15 minutos eles aproveitaram muito bem, viu? Ficaram empolgadíssimos os fãs dele. Legal. Buddy Valastro, Cake Boss. Nós temos vídeo, vamos ver. Olha aí, todo mundo ali tirando foto. É o Canole, aquele, meu irmão. É o Canole. Olha o Lombes. É legal. Beijo para o Buddy. Ô, Fabiola, quem também fez uma surpresa para os fãs foi o Thiago Iorque. Eu amei. Então, o Thiago Iorque apareceu do nada. Iorque. Iorque? Não, é Iorque. Ele apareceu do nada, no Largo da Batata, aqui em São Paulo. E quando fez um show lá, um pop-it show, né? Aquele show curtinho, que se fala. Ele fez lá no meio da praça, lá. Olha só, olha. Mas ninguém sabia que era ele. Não tem ninguém ali? Ai, Lombes, não deu tempo de lotar. Que homem. Olha lá. Sabe quem está cantando por nada? A popularidade dele não está com nada, hein? Essa foi a surpresa, né? Não apareceu ninguém. Ah, tadinho dele. Mas, olha, posso falar? Eu gosto desse rapaz. Eu também, ele é simpático. Eu conheci ele lá na Olimpíada. E olha só, ele também fez a mesma coisa andando pelas ruas de São Paulo, lá na Avenida Faria Lima. É? Foi lá e cantou assim, ó. Ele gosta de fazer uns shows assim. Mas se ele for testar a popularidade, está até embaixo, hein? Mas será que ele coloca aquela coisinha assim, uma bolsinha assim, própria de gorjeta? Acho que não. Agora, posso falar o que vai acontecer? Um monte de gente vai assistir agora no Balanço, com essa audiência maravilhosa, e vai falar, tá vendo, mãe? Eu falei que era o Thiago Iorque, e a senhora falou que não era. Eu não fiquei. Passou e viu. Ele é esforçado. Passou assim, ó. O cara passou, olhou e falou, será que é o Thiago Iorque? Ah, não sei não, foi embora. Aí a menina sai do metrô e fala assim, mãe, mãe, é o Thiago Iorque. É a mulher. Nova Iorque? Que Nova Iorque? É isso. Deixa eu contar um negócio. É verdade, não é zoeira, não. Conta, Judite. Fala, Judite. O que você quer contar? Eu acredito que um dia eu estava no ônibus. É verdade, não é mentira. Aí a moça olhou pra Aline, eu vi ela cochichando com a outra, aí ela falou, é ele. Alta, não, não é. É ele sim. Aí a moça falou, não é. Você acha que ele ia pegar ônibus? Não entendeu? Ninguém entendeu. É piada, é verdade. Judite, Judite, Judite. Estou esperando o fim da história. Que absurdo. Não teve fim a história, Judite. A piada não teve fim. Você está dando espaço. Daqui a pouco nós vamos mostrar quando é que foi a estreia da Judite. Ela não falava. Não falava. Ela não falava. Nada. Nós vamos mostrar a estreia da Judite. Mostramos já a da Fabiola, do Lombardi, a minha. E hoje vamos mostrar a estreia da Judite. Você me libertou. Que ano foi? 2013. 2013. A estreia da Judite aqui no balanço. Foi quando o milagre aconteceu. Deram voz pra cobra. Ela não falava. Vamos lá. Ela está dizendo que você a libertou. Não, não, não. Ela, olha, Judite começou com Geraldo Luiz aqui no balanço geral. Tem que dar nome aos dois. E o Geraldo com o tal do Marcos. Não, Marcelo. Dê a César o que é de César. É verdade. É isso. Atenção, a atriz Alice Wegman, que está numa novela, diz que vai todos os dias pra faculdade, ô Judite, de ônibus. Olha lá, tá vendo? É verdade. Ô Fabiola, e ela vai mesmo? Vai, ela, pelo menos. Ela disse que vai. E será que o pessoal fica comentando igual com a Judite? Ah, eu acho que... Ah, não é ela, não é ela. Olha lá, essa atriz aí, ela falou assim, ó, eu sou muito real, eu estou na faculdade ainda, sou uma menina de 21 anos, como qualquer outra. Eu pego o ônibus pra faculdade e vivo a minha vida normalmente. Olha aí, que legal. Achei legal. Mas ela não mostrou a foto no busão ainda, né? Ainda não. Ela é simples, e boa atriz, viu? Ela está até roubando a cena da protagonista da novela lá, que ela é muito boa, essa menina. Ela é vegana? Não, é sobrenome dela. Vegana? Não, é Vegman. Ela não é vegana. Olha, daqui a pouco, daqui a pouco, eu vou ter uma surpresa aqui, um convidado especial aqui no programa, falando de um momento muito emocionante. Que da hora, quem? Eu tenho umas perguntas pra fazer pra ele. Ixi, Mari. Não começa, Fabiola. Ele já está ali. Perguntas apenas. Ele já está ali. Daqui a pouco, um convidado especial aqui no balanço. E olha, o jogador Messi estava enfrentando sérios problemas com um vizinho barulhento. Mas conseguiu resolver tudo com o vizinho. Como é que ele fez, Fabiola? Você acha que ele chamou quem? A polícia? Pra resolver o problema com o vizinho? Chamou a polícia. Não. Eu já sei. É o Messi? É o Messi. Argentino? Argentino. Chamou uns amigos e foi lá bater boca. Não. Maradão. Errou! Não. Ele chamou um corretor de imóveis. Pra dar um corretivo no cara? Não. Não. Ele simplesmente foi lá, fez uma proposta irrecusável e comprou a casa do vizinho. Castarola. Ele comprou a casa do vizinho. Que aí o vizinho é um condomínio de luxo, né? Lá na Espanha, que ele mora. Aí o vizinho era muito barulhento, o saco dele, né? E aí ele simplesmente comprou a casa do vizinho. E lá nesse condomínio tem casas à venda, assim, de 5 milhões de reais até 33 milhões de reais. Agora, o Neymar fez isso aí também? O Neymar fez também. e me contaram que o Neymar fez isso, mas não na Espanha, no Guarujá, litoral de São Paulo. Então ele imita o Neymar em tudo? Tá, ele imita o Neymar em tudo. O Neymar porta a foto de vinho, ele porta também. Ney, abre o olho. Esse cara vai querer a Bruna Marquezine logo, logo. Ei, Bruna. É verdade, a gente não tinha pensado nisso. O vizinho do Messi tinha muita flutonência. Quê? O Brasil? Não, ele fazia muito barulho, Lombi. Muito barulho. Barulho, festa. O cara tinha um filho pequeno, meu, que chorava no editor. Fazia barulho de madrugada. Qual é o problema? Todo mundo tem crença pequena. Festeiro. Não, então. É. Agora o cara tem dinheiro pra comprar? Pagou quanto? Comprou. Não sei quanto, mas foi uma proposta aí. Comprou, mas não revelaram os valores. E o cara vendeu, não revelaram os valores. Vamos lá. Fátima Bernardes. Ela não tem mais com o que se preocupar, hein? Com os filhos no shopping. Você sabe disso. Os filhos cresceram. Cresceram. Não correm mais pelo shopping. Não sai mais correndo nas lojas, na escada rolante. Não, não. Mas a Fabiola ficou sabendo que tem um outro parente da apresentadora que dá o maior trabalho pra ela no shopping. Não é o Bonner? Não, não é o Bonner, não. O Bonner dá outro tipo de trabalho, não é esse da Fabiola. Dava, né? Dava. É o seu Amâncio. Que susto que você me deu. O seu Amâncio? Quem é o seu Amâncio? É o pai dela. O pai da Fatminha? O pai da Fátima Bernardes. Olha, e esse é o seu Amâncio? É, você lembra? Esse aí que também caiu. Ele tá com 80 anos, seu Amâncio. E olha o que ela falou. Eu fico preocupada quando ele corre na escada rolante. Ele caiu outro dia e foi para o hospital. Ele não se vê com 80 anos, por ele ser super ágil. Ele é muito ativo. Mas me preocupa, ela disse assim, mas me preocupa quando faz as coisas sem atenção, como trocar o bocal da lâmpada sem desligar o disjuntor, porque pode tomar choque. Olha aí. E ele vai rápido na escada rolante, ela fica preocupada que ele caia. Mas ele foi encontrado, lembra que ele foi encontrado desmaiado? É, na rua, né? Ele passou mal. E um amigo dela da televisão... Um ator, né? Ligou para ela. Foi o Estepano, Estepano. Foi o Estepano, Estepano. Isso mesmo. Olha que memória boa, né? Que botinha. O Gordinho tá comendo, né, meu? O Gordinho tá comendo. Tá comendo de tudo agora. Tira essa música daí. Daqui a pouco eu tenho um convidado especial que vai poder falar de um momento emocionante que a televisão brasileira registrou ontem. Você vai ver daqui a pouco aqui no Balanço Geral. Ele vai sentar aqui conosco. Será o quinto elemento do Balanço Geral, já que o garçom... Foi embora, o garçom? Foi logo, né? Foi a Mussar. Tava comendo. Com aquele kibono lá, ele quer o quê? Então, o nosso convidado será o quinto elemento, ok? O ator Jonathan Hagensen. Tá feliz da vida porque o plano B dele deu certo. Mas olha, esse ator é muito famoso. Pode encher a tela? Pode encher a tela, por favor? Esse ator é muito famoso, já fez vários filmes. Fabiola, o plano B dele parece que deu muito certo porque já não é a primeira loja que ele tá abrindo. Não, ele já abriu... É a segunda loja que ele abre, entre outras coisas, vende café, suco orgânico, né? E a primeira que ele abriu foi na Lapa, no Rio de Janeiro. Agora, a filial, ele abriu lá no Morro do Vidigal, onde ele mora. Ah, olha aí, ó. Então, ele tá... Nesse caso, numa hora ele cansa de ser ator, ficar sem trabalho como ator, ele tem aí esse café aí, assim... Você falou, Jonathan, eu achei que era o da nova geração. Ah, não. Não, esse aí é da velha geração. Jonathan tá com... Tá com o DJ. Ele canta também? Isso daí, Judite? É da Milanina. Milanina Carioca? Ele canta? Ai, que linda, Judite sabe. Olha aí, e esse... Milanina Carioca que tá fazendo o maior sucesso, eu gosto do som. Agora, o detalhe, esse cara é ótimo ator. Ele é ótimo ator. Ele é muito bom ator. E é legal, é mais um que sai de uma comunidade, sai de uma favela, pra vencer na vida, assim como muitas outras pessoas, não só na área artística, mas sai pra fazer um trabalho, às vezes, um trabalho que não é de fama, né? Mas é um trabalho digno, um trabalho legal, como muitos espalhados por aí. Fabiola Raipert, um abraço então pro nosso querido Jonathan, sucesso pra ele. Ô, Fabiola, me fala uma coisa. Atenção. Justiça americana decide reabrir o caso da morte de Michael Jackson. Uma nova autópsia no cantor vai acontecer. Há suspeitas de que ele foi realmente assassinado. Essa é a principal notícia hoje da imprensa da área de celebridades nos Estados Unidos, Fabiola. A principal notícia, que não se fala em outra coisa hoje. Essa história aí é bafônica, né? Olha aí, então a Fabiola daqui a pouco vai contar detalhes e a Tina Roma também. Exumação, cara. Olha, já faz quanto tempo? Já faz um tempinho que ele morreu, vão exumar o corpo. Vão exumar o corpo. Meu Deus. Vai ter uma exumação. Quem é a famosa que teve o carro clonado e pode perder a habilitação? Essa foto é meramente ilustrativa. Nossa, o que ela tá levando de multa. É. Você não imagina. Só pra você saber, essa foto é só pra você ver o que é a clonagem de um carro. Aí quando alguém rouba um carro, igual o outro, né? Igual o outro e faz a placa igual e as multas acabam caindo tudo no carro da pessoa... Do original. Do original. Então, atenção pra essa notícia agora. O comentarista de futebol, Casa Grande, ele se emocionou ao participar da transmissão de um jogo onde um dos filhos estava presente. Ainda aqui no banco de reservas. e a Fabíola vai contar essa história pra gente. O Casão se emocionou ontem. Que jogo foi esse? Ó, foi o Corinthians e o Caldense, né? Contra o Caldense. E aí ele viu na hora que o filho dele, né? O que é o goleiro, é... Estava escalado pro jogo. E ele, na hora dele comentar o jogo, ele se emocionou muito. Falou que o filho é muito esforçado, muito focado, tava muito orgulhoso dele. O nome dele é Simon. Simon. Ele é goleiro? Isso, goleiro. Olha, o Casa Grande foi centroavante, o Simon é goleiro, Fabíola. É goleiro. O Casa Grande fazia gol e o menino evita gol, né? Evita gol. E aí ele falou assim, ainda comentou bastante coisa sobre o do filho, falou, você me ajudou muito, você sabe disso, nos problemas que eu tive, você ajudou muito na minha recuperação. Olha aí. E esse momento foi emocionante pro casão, que tá vivendo uma nova fase, tá namorando, tá vivendo uma fase legal e se emocionou ao ver o filho. Deve ter sido realmente emocionante você ver o teu filho ali no campo, ainda que no banco de reserva, mas escalado ali na... Escalado, né? Na composição do time. Legal demais. Agora, gente, a gente tem uma surpresa. Tá vendo que tem uma cadeira aqui? Quem vai ser o quinto elemento do balanço hoje? Quem? Vai poder falar um pouquinho dessa emoção. Ele trabalha aqui na Record, trabalha no Hoje em Dia. Ah, verdade. E ele vem participar. É o Vitor Casagrande, filho do casão. Vem pra cá, Vitão. Vitor, meu. Ah, Vitor. Vamos aqui. Parece ou não parece, meu pai? Nossa, que não parece. Parece, gente. Parece pro irmão também, né? É verdade, é verdade. A Judite tá perguntando se vocês são gêmulos. Não é gêmulo. Mas não é gêmulo. Oi, tudo bem? É gêmeo que fala, Judite. Vitão, obrigado, pessoal do Hoje em Dia. Obrigado, Bruno. Bruno, obrigado a toda a equipe por liberar aqui o Vitão pra participar com a gente. Sucesso pra Hoje em Dia, que eu participo também de terça e quinta. Tô lá com o pessoal. Cara, foi emocionante pra você também ontem? Foi muito legal, porque o Simon é o irmão mais novo, né? Então, nós somos entreios em casa, eu, Leonardo e o Simon. E é legal, assim, a gente tem uma ligação com ele por ser o caçula, né? Que é muito bacana ver ele crescendo. Muitos amigos que conhecem ele desde pequenininho falam, nossa, ele agora é o mais alto de todos, é goleiro, tá iniciando a carreira no futebol, então foi bastante emocionante. Quantos anos ele tem? Ele tem 24 anos. E você? Eu tenho 30, faço 31 agora. E é bem legal isso mesmo, porque ele sempre treinou bastante, dizia que sonhava com isso, mas a oportunidade demorou pra chegar, e chegou agora com 24 anos de idade. E eu acho muito legal, porque a posição de goleiro faz com que o jogador fique um pouco mais tempo na carreira, né? Geralmente o jogador de linha acaba saindo um pouco antes. Começa mais cedo, né? Exatamente. E ele tá aí com essa oportunidade, já ficou no banco de reservas contra o Corinthians na Copa do Brasil, campeonato grande, e acho que as portas vão começar a se abrir pra ele. E a coincidência disso aí é que o Casagrande, quando saiu do... começou jogando na Caldense. Jogou na Caldense. Na Caldense que ele foi, não é isso? É verdade. A gente tem um carinho muito grande pra Caldense por causa disso, né? Porque meu pai fala muito bem do clube, muito bem da cidade. Então, esse é outro ponto que deixou a gente bastante feliz muito legal isso. Você já falou com o seu irmão depois do jogo? Eu falei, falei com ele durante o jogo eu fiquei tirando muita foto. Toda vez que ele apareceu eu tinha uma foto da televisão e mandava pra ele. Aí no dia seguinte ele respondeu, agradeceu as fotos e tudo. Ontem eu tava separando os vídeos, né, também da participação dele quando ele apareceu no banco ou quando era entrevistado no intervalo. E a gente falou um pouco disso. Ele também tá bastante feliz. Gatinho ele, né, Judite? O irmão. Olha, irmão. Olha lá. Olha como parece os dois aí. Ele tá perguntando se vocês são gêmulos. imagina. Não, agora ele é bem parecido com o pai. Ela fala gêmulo. Super parecido com o Casa Grande, né, com o pai. Super parecido. Cada vez mais parecido. Agora eu gosto muito do seu sorriso, viu, Victor? Você é um cara super carismático. A gente adora convidar você. Ele já participou uma vez aqui do programa. Eu preciso perguntar uma coisa. não, 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 não. Fabiola não começa. É mais forte que eu, assim. O que é mais forte que você? A fofoca. É, seu pai. Ele tá namorando a baby do Brasil, né? É verdade. O que você tá achando dela como madrasta? Fabiola? O que é? Fabiola? João, mas ela é super gente boa, descoladona, né? Não, é, todo mundo tá perguntando isso, mas na verdade eu não conheci ela ainda, né? Mas aprovou? Tá aprovado? Ah, eu gosto dela, da história dela. Pra mim tá aprovado, tá fazendo muito bem pro meu pai, inclusive. Para, Fabiola. E as suas novas irmãs postistas que têm os nomes exóticos, assim? Para, Fabiola! Vitão! Ô, Vitão, você não joga bola? Não, eu não jogo bola. Não joga? Não, eu já joguei na infância, em campeonato de federação. Até surgiram umas oportunidades, mas o... O mundo do jogador de futebol não me atrai. Como você pode ver, eu sou um cara que não gosta de fazer regime. E esse mundo da fofoca aqui, você gosta? Eu acho mais divertido. Gosta de trabalhar na televisão? Eu adoro. Televisão, pra mim, é tudo. Escolhi rádio e TV. Aliás, na verdade, eu queria ter uma banda de rock, né? A gente... Todo mundo lá em casa é roqueiro por causa do meu pai, né? E como foi difícil achar essa oportunidade, eu pesquisei todos os cursos possíveis pra estudar e eu vi em rádio e TV a coisa mais legal e realmente trabalhando na área... E o teu irmão faz o quê? O meu irmão, ele foi jogador de futebol, ele era atacante e aí ele se afastou por causa de lesões no joelho e agora ele trabalha diretamente com o meu pai, cuidando das coisas junto com ele. Você é muito simpático, viu? Muito obrigado. Sucesso, obrigado. Obrigado, Martino. Amanhã, hoje em dia, né? Amanhã, hoje em dia. Logo depois Fala Brasil, 10 horas aqui na Record. Sucesso, meu irmão. Valeu. Valeu. Esse é o Vitor Casagrande. A gente surpreende o telespectador. A Fabiola traz a notícia e já traz um convidado junto. Mas tive que liberar o Vitor, senão ela começa a fazer pergunta. Ai, o Casagrande é isso, aquilo. A Bambi do Brasil. A Bambi do Brasil. A Bambi do Gomes. Para, Fabiola. Se beijou, se não beijou. Se teve, não tinha. Agora ele agora aqui, se não... Vamos lá. Olha, essa semana nós mostramos aqui as nossas estreias. A minha estreia da Fabiola do Lombardi. Hoje você vai ver a primeira vez que a Cobra Judite apareceu aqui. Foi no balanço, né, Cláudia? A Cláudia já estava aqui, né? É, a Cláudia estava aqui com o Paulo Machado de Carvalho. Mostra aí, mostra aí. Brincadeira. Não é brincadeira, nós fomos sérios. Não é, é sério. Olha, atenção. Mostra aí a primeira vez que a Judite apareceu no balanço com o nosso querido Geraldo Luiz. Ela está assim com essa faixa na cabeça. Por que ela está com essa faixa na cabeça? Hã? Ah, menudo. Cobra menudo. Cobra menudo. Ah, entendi. Os amigos de... Olha o zóio dela, como é que está, chefe. Escuta. Cai o zóio. Olha o zóio, como é que está? Você bebeu? Ela tem os zóios mais caídos. Agora que você vai fazer. Sala, tadinha. Deixa ela. Ela é caônia. Legal. Beijo para o Geraldo amanhã. Beijo, Geraldo. Tem Geraldo Brasil, hein? Com uma história muito legal amanhã. Sexta-feira e domingo tem o nosso querido domingo show. Vem cá, vocês repararam como ele era mais assim... Mais limpinha. Mais limpinha. Mais limpinha, né? E ela fez cirurgia. Ela levantou essa pálpebra. Ai, você fez cirurgia? Generaram mesmo. Ela fez... Olha lá. Ela levantou esse olho, hein? Antes ela era mais caída, assim. Mas você tem que tomar mais banho, Judite. Você era mais limpinha antes. Vamos lá. Olha, seguinte, minha gente. Paula Fernandes revelou por que é difícil para ela arrumar um namorado. Por que, Fabi? Bora, Lombi. Vocês acham que por quê? Não, ela não tem chulé. Que chulé? Eu vou falar... Eu vou contar aqui o que ela disse. Eu não diria que eu assusto os homens, mas eu sou um perfil um pouco fora dos padrões. Eu sou mais caseira, não sou de festas, de rua. É difícil encontrar um companheiro. O importante é achar quem não se encante só com a Paula dos holofotes, mas pela mulher que anda sem maquiagem de coque e chinelo. Olha! Ela disse que ela é uma pessoa caseira, que não gosta de ficar indo para a balada. Então, é mais difícil ela arrumar um homem que queira acompanhar aí o jeito dela. Aí, tá aí, legal. Diz que tá solteira, que não tá namorando aquele... Ela foi, saiu para jantar aí com o empresário, mas não tem nada a ver. Ela tá naquela... Eu preciso de um companheiro. Vou ligar para ela para saber se... Não, não. Liga lá, por favor. Vamos lá. Grato, cobrado. Não liga quando eu não liga. Pss, 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 pss. Quieta, hein? Queta. É o Belo Horizonte. Não liga quando ele fica quieta. 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 Chamada, Bobras. Você vai para lá. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Não vai dar confusão. Não fala que a Fabíola tá aqui. Alô. Paula. Boa tarde. É da Paula. Paula. Ela está? Tá saindo do banho? Ah, por favor, pode chamar. Oi, Paula. Toma banho duas horas da tarde? Tudo bem. Paula. Você tá... Tá enrolada na toalha? Uepa. Nós vimos. Isso é coisa que se pergunte? Você é linda. Me conta uma coisa. Por que os homens não conseguem? Porque eles são os idiotas. É isso? Uepa. Sério? Exato. Você é uma mulher que todo mundo sonha, Paula. É verdade. Você tem um rosto bonito, uma voz bonita, uma cintura linda, umas pernas maravilhosas. Você é bonita. Paula Fernandes. Ela desligou, né? Cara dele. Acho que ela desligou ali. Ela desligou. Ela tá com vergonha de falar. Ela desligou. Ela desligou. Eu nem parei. Ela desligou. Desligou. Sabe quando a pessoa fica no vácuo assim? Ó, o negócio é o seguinte, Paulinha. Você não deveria falar. Eu só elogiei você. Mas ela desligou na sua cara. Só quando eu falei das pernas, ela desligou. Olha, atenção, gente. Daqui a pouco vai ser exumado o corpo de Michael Jackson. A justiça americana decidiu reabrir o caso. Você vai saber a suspeita de que ele foi realmente assassinado. O corpo dele vai ser exumado. A Fabíola vai contar quem é a famosa que teve o carro clonado e pode perder a habilitação. Atenção, atenção. Essa é a atriz Rizzi Witherspoon. Com a filha. A atriz de Hollywood posta foto com a filha. Quem é a mãe? Quem é a filha? Vamos ver. Daqui a pouco você vai saber. Dá a sua opinião. Dá o seu palpite lá no arroba errigotino no Instagram. Chegou a imagem. O pessoal achou a imagem da mão boba do Neymar com a Bruna Marquezine. Roda aí pra Fabíola comentar. Ó, ó lá. Neymar. Ó lá, ó lá. Olha lá. Tira essa mão boba daí. Tira essa mão boba daí. Mas ele é meio sequinho. Mas ele não tem muito boba, né? Ele tava cantando. O negócio é o seguinte. O cara ali acha que é cantor, hein? A mulher passou a mão nele e ele fica cantando. Ah, mas ele não canta bem não, Neymar, não. Será que ela não pôs o cartão ali da comanda da balada? É, pra ele pagar, né? A comanda da balada pra ele pagar, né? É, deve ser. Brincadeira, né? Não, verdade. É, parece que ela tá com um cabelão, a Rafaela. Não, tá parecendo a Vandeleia, né? É a Rafa. É a Rafa. Rafaela, o quê? Santos. Porque ele jogou no Santos. E se ele tivesse jogado no Corinthians, ela ia usar o nome Rafaela Corinthians? Rafaela Gaviouros. Vamos lá. Brincadeira, viu, Rafa? Beijinho, não fica brava, não. Olha, lembra que a gente falou aqui do ator Johnny Depp que ele está quebrado? O pessoal que administra as finanças dele descobriu aonde ele gastou todo o dinheiro. Você não acredita. Onde o Johnny Depp gastou dinheiro, Lombardi? Fala, Fabiola. Ele é um comprador compulsivo... De calcinhas? Não. Do quê? Errou! De lanches. Já vou falar do quê? E pra colocar tudo que ele comprou, ele precisou alugar 12 galpões. 12 galpões? 12 galpões. Não é lanches, é lancha? Não, não é lancha, não. O que ele compra? Que ele precisa de 12 galpões? Obras de arte. Sério? E isso é muito caro, né? E então, agora, um dos motivos aí que está explicado, o fato de ele estar na pindaíba, é de tanto ele comprar obra de arte. Só que é o seguinte, né? Uma obra que ele pagou 5 milhões de dólares, ele vai vender por 10 milhões daqui um pouco, né? Ele investiu dinheiro, né? Mas 12 galpões é muita coisa. É muita coisa. Imagina, galpão. Galpão é uma coisa gigante. Você acha que a obra de arte valoriza na mão dele? Só pode valorizar, dependendo. A não ser que ele tenha comprado obras falsas, né? Não, mas deve ser tudo de verdade. para ele gastar a fortuna dele. Ó, vai triplicar o dinheiro do cara. Você acha? Olha aí, Johnny Depp, chama o Lombardi para administrar os seus bens, que aí você não vai ficar duro, porque ele está meio duro, né? Ele? Ele está, assim, dinheiro de tanto gastar, está gastando dinheiro com segurança, com galpão, um monte de coisa. Agora, se a coisa está feia para o Pirata do Caribe, você imagina para nós. Vamos lá. Atenção, atenção, minha gente. Você postou a foto lá do Gianni Keene? Esqueci. Pelo amor de Deus. Pula no dia. Gianni Keene vai mudar o visual. Fabíola, o que ele vai fazer? Ele resolveu, ele está com barba na novela, né? Está com barba. Está super barbudo. E aí, ele vai tirar. Ele falou que não aguenta mais aquela barba, a hora que acabar a novela, ele quer se livrar do personagem. Então, vou fazer uma brincadeira aqui. Você que está em casa, você prefere o reino, você mulher, tá? Os rapazes, por favor, fiquem fora dessa. Se alguém quiser opinar, também pode opinar. Verdade, muito obrigado. E salvou o reino também, os rapazes. Atenção. Reinaldo Gianni Keene, fica melhor de barba ou sem barba? Mostra aí, por favor. Vou colocar aqui, ó. Olha aí. Do lado esquerdo, sem barba. Do lado direito, com barba. Aqui, ó. Vou colocar aqui lá no meu... Lá no... Fabiola Raipert está publicando agora no Instagram dela. Fica melhor de barba ou sem? Publica logo, Fabiola. Pera, eu errei. Acertei. Pronto. Eu prefiro ele sem barba. Eu prefiro sem barba. E o Lombardi? Não prefiro nada. Ah, e o machão. O macho alfa. Ele não... Ele não escale. Não, eu gosto dele, do Gianni Keene. Eu gosto do que? Do Gianni Keene? Dos cabelos. Olha, põe aí. Você prefere... Você moça, você rapaz que quer participar, você prefere o Gianni Keene com barba ou sem? Vai no Instagram da Fabiola. É o arroba Fabiola Raipert. Tá bom? Escreve Raipert. R-E-I-P-E-R-T. R-T. Eu tenho uma observação pra fazer. Manda. Esse rapaz fica bonito de qualquer jeito. Diogo. Liga pro Diogo. Liga pro Diogo. Ei, Reinaldão. Você ficava preocupado, a mulher te elogiou. Cuidado, hein? O cara estava em casa agora, deitado no sofá. Mas ele melhorou como ator, hein? E outro elogio? Meu Deus. Antes ele parecia uma múmia. Agora ele estava descansivo. Tá bem, tá bem de ator. Bom, que bom. Bom, agora a gente vai fazer uma outra brincadeira. A Preta Gil, ela tem uma prima, que é uma atriz muito famosa. Eu não sabia que a Preta Gil era a prima dessa famosa. Você sabia, Fabiola? Não. Ficou sabendo hoje? Fiquei sabendo hoje. Slombardi. Eu não sei nem quem é. Nossa. Parece aquela cabeleira ali, parece da Marília Gabriela, mas não é. Nossa, que gentil, hein? O cara veio perguntar, sabia você? Eu não sei quem é quando vi. Eu ia perguntar outra coisa. Vocês escondem, vocês escondem de mim. Essas primas aí não tem nada a ver uma com a outra fisicamente. Mas elas são primas. São primas. Tá bom. Fabiola, vai lá no meu Instagram agora, no arroba rigotino. Quem é a prima da Preta Gil? Muita gente já acertou. Vou chutar. Linda a prima dela. Linda. Posso chutar? Não. Não que você vai acertar, você vai estragar a brincadeira. Cadê o presente do Gugu? Joga o presente do Gugu. Joga, joga. Que isso? Oi! Ai! Que sarola. Ele é forte, né? Joga pro lombardi. Joga pro lombardi. Nunca joga pro lombardi. Vai. Tá fraco? Tá fraco? Tá fraco? Joga de novo. Tem que comer muito. Vai ser mãe. Vai, mão furada. Gente, uma cambina trabalha com a gente, mas parece que ele não comeu direito hoje. Ele é forte, né? Deixa eu jogar. Vai, vai. Ô, caçarola. Desculpa. Epa! Acerta na minha cabeça. Preta Gil tem uma prima que é uma atriz muito famosa. Última chance pra você ir lá no arroba rigotino dar a sua opinião. Quem é a famosa prima da Preta Gil? Muita gente acertou, Fabiola. Olha, ela é... Na verdade, esta mulher aí, linda, que tá do lado do Preta Gil, que eu não vou falar quem é. Ela é prima da mãe da Preta Gil, a Sandra Gadelha. Iara Tepoven. Falou que é a Camila Pitanga. Não é a Camila Pitanga. Anne Caterine acertou. Caroline Karen acertou. Luísa Posse, diz o Vinícius Prates. Não, não é a Luísa Posse. Errou! Camila Morgado, diz a Amarit. Não? Não, não. Não é a Camila Morgado. Olha só. Caroline, Elizabeth, todo mundo acertou. Muita gente acertou. O pessoal joga no Google, né? Joga no Google. A mãe da Preta Gil chama Sandra Gadelha. É parente da Fabiola Gadelha? Pode ser, pode ser. Quem é, Fabiola? É a Patrícia Pilar. Preta Gil é prima da Patrícia Pilar. Linda a Patrícia Pilar, né? Lindíssima. Mas Patrícia Pilar não é parente de Caetano, então. É por parte da mãe da Preta. É, então. Do Caetano, do Gil. Do Gil, né? Ela é prima da mãe da Preta. Ela é prima da ex-mulher do Caetano. Também. Colombo, seu número. Seu número? Numeraço. Essa mulher é linda, cara. Linda. Linda. Chamaria pra jantar? Bora, lobby. A luz de velas aí. Preta Gil, filha de Gilberto Gil, é prima de Patrícia Pilar. Tem mais famosos primos. Quer saber? Não dá tempo? Tem mais? Dá tempo, Fabiola? Ó, o Marcelo Faria e a Ingrid Guimarães são primos. Caçarola. São primos. A Renata Ciribelli e o Amaury Júnior são primos de primeiro grau. E a Renata Sorra, além de tia, a Renata Sorra é madrinha de batismo da Débora Evelyn. É tia e madrinha? Tia e madrinha. E a Guilhermina Guil e a Giovanna Antonelli são cunhadas, porque a Guilhermina é casada com o irmão dela, o Leonardo. Leonardo Antonelli. E o Bruno Mazeu e o Marcos Palmeiras são primos também, porque o Marcos Palmeiras é sobrinho do Chico Anísio, que ele é filho do cineasta Zelito Viola, irmão do Chico. Fabiola, essa brincadeira foi muito legal. Eu acho que é. Quem é a prima famosa do... Joelma. É a Joelma. A prima famosa da Preta Gil? É da Preta. A Joelma, não é? Não, a gente já anunciou. Não é? É a Patrícia Pilar. Você é o quê da Joelma? Você não tá prestando atenção no programa? É. Você é o quê da Joelma? Então dança, 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 que tá subindo audiência. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Beijo no longo. Dá um beijinho no longo. Não, 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 não. Beijo no longo. Ai, goticino. Olha lá, o Joelma. Por que que você falou que é a Joelma? Cacacá, dançar, curtir, ficar de boa. É a mamãe? É a mamãe? A Joelma? A Joelma? A mamãe? Não é a mamãe, não. Tchau, vai embora daqui. Sobe daqui, vagabundo. O cara não presta atenção no programa. Eu tinha acabado de anunciar que a Patrícia Pilar, a loira, é a prima da Preta Gil. Ele... É Joelma. Ele ainda subiu fazendo a voz de errado. É Joelma. Até ele xingou o garçom. É. O Lombardi. Judite, vem cá, Judite. Sai de perto do voo, vem lá. Fica aqui com a gente. Vem, Judite. Minha odalisca. Olha, o Leonardo tirou alguns dias de férias. Pra onde ele foi viajar, Fabiola? Foi pra Las Vegas? Não. Ele foi pra Dubai? Não. Pra onde ele foi? Errou! Então, ele foi pra lá, pra... É uma cidade próxima à Goiânia. Poxa, ele mora em Goiânia? É. E vai pra uma cidade perto de Goiânia? Mas é, porque é onde ele morava quando era criança. E lá, ele visitou a lavoura de tomate que ele trabalhou há 30 anos. Olha! E ainda ele reencontrou os amigos de infância e ainda gravou um vídeo com os antigos parceiros. Vamos ver? Vamos ver. Gente, ó, tô aqui de férias em Goiânia. E é bem pertinho de Goiânia aqui. Reencontrei uns amigos. Fazia 30 anos que eu não via. Desde lá de Goianápolis, meus amigos plantadores de tomate. Aqui o Pelezinha, filho de Negra Vergino. O Batatinho, o Borrachinha. E o... Legal. Legal. Olha lá, o Borrachinha, o Batatinha. Você acredita que ela é atola mesmo. E eu senti que você deu uma emocionada, né, Léo? Lógico, lógico. Cheguei aqui com essa plantação de tomate aí. Realmente foi... Depois que falou que o Pelezinha tava aqui, amigo de infância. Mas tô muito feliz de estar aqui. Gente... É o dia das minhas férias. O Léo deu uma emocionada muito grande. Obrigado, gente. Legal. Mostra que ele não esquece os amigos da infância, né? Falar em tomate, o tomate tá barato. Barate ou tomate. Dá R$1,50 na feira. Peraí, é uma história emocionante. Você vem falar do preço do tomate. Porque tava quanto? O tomate chegou a R$7, R$8, R$10 o quilo. Agora tá R$1,50 o quilo. R$10 o quilo? Tomate italiano ainda. Vocês querem conversar lá fora? Não, sério, tá R$1,50 o quilo de tomate? Que beleza, que barato. Gente, que história emocionante. Que bacana o Leonardo. Eu gostei. Fala com ele agora do preço do tomate que eu tô conversando com o pessoal que tá em casa. Olha, gente, que emocionante. O cara volta lá e os amigos continuam recolhendo tomate. É. Na colheita. Mas ele não esqueceu dos amigos. Tem gente que fica famoso e vira as costas pros amigos antigos, né? Fabiola, Madonna é rápida quando toma uma decisão, né? Ela já adotou as crianças. São duas meninas? Duas meninas, duas gêmeas de 4 anos lá na África. Ela adotou. E ela já publicou foto com as meninas. E elas se chamam Esther e Stella. Lá no Malawi, né? É. Olha aí. Legal, Madonna. E agora ela tá com 4 filhas adotadas e 2 filhos biológicos. Bom, Justiça Americana decide reabrir o caso da morte de Michael Jackson. Você vai ver essa história. E ainda, quem é a famosa que teve o carro clonado e pode perder a habilitação? Mas antes, a história do ator de novela e filmes que hoje vende pastéis nas ruas pra sobreviver. E a realização do sonho de uma menina que queria dar uma transformação visual à mãe. São os destaques do próximo domingo. Show! Quem é o ator de novela que hoje sobrevive vendendo pastéis nas ruas? Depois de atuar ao lado de artistas famosos e participar de filmes premiados, ele não conseguiu se manter nos palcos. Ele nasceu com talento, né? Então, o lugar dele é lá, né? Na televisão mesmo. O que aconteceu? Por que ele perdeu o emprego na TV? Aí, cara, tenho que bater um laço contigo aí. Você lembra dessa encantadora garotinha, filha de costureira? Que me beijou depois do outro. No palco do Domingo Show, ela conquistou até a cantora Nayara Zevedo. Agora, a pequena Carol Dias vai realizar o sonho da mãe e dar a ela uma incrível transformação visual. Sempre tive uma vontade de fazer uma transformação nela, né? Porque ela sofre muito com... Ela tem alguns dentes estregados, né? Eu queria muito devolver o sorriso pra ela, sabe? Como será que a mãe da cantora Mirim que conquistou o Brasil ficou após um tratamento completo? É neste domingo, às 11 da manhã, no horário brasileiro de verão. Legal demais, Domingo Show imperdível. E a justiça americana decide reabrir o caso da morte de Michael Jackson e quer fazer uma nova... Vai fazer uma exumação, né? No corpo do cantor. A suspeita é que ele pode mesmo ter sido assassinado. Os detalhes quem traz direto dos Estados Unidos é Tina Roma. Fala, Tina! Será que tudo que sabemos sobre a morte de Michael Jackson em 2009 está errado? A justiça americana quer fazer uma nova autópsia no corpo do cantor. Investigadores trabalham com a hipótese de que ele foi assassinado e o crime encoberto. A bomba veio à tona depois que a filha do cantor, a Paris, disse em uma entrevista que seu pai foi vítima de um plano mortal. Um advogado afirma que as cicatrizes no corpo de Michael Jackson, os frascos de remédio encontrados em um lixo e um homem misterioso saindo da casa do cantor na noite de sua morte, apontam para a possibilidade de um assassinato. Três autópsias foram feitas na época e concluíram que Michael Jackson morreu de overdose de um anestésico. O médico particular do cantor, Conrad Murray, foi condenado por homicídio involuntário e cumpriu pena. Murray disse que era inocente. Tá aí, minha gente, vamos aguardar então essa investigação, hein? Wesley Safadão e Marília Mendonça no fundo do poço. Que história é essa? Você vai se dar mal com isso, falando desse jeito, hein? Vou contar, vou contar, as pessoas querem saber. Por quê? Você confirma que é fundo do poço? Fundo do poço. Os dois? Os dois. Que história é essa? Então, eles gravaram um clipe, a música é dele, se chama Ninguém é de Ferro, a música do Wesley Safadão, e ele gravou um clipe com a Marília Mendonça e na música eles falam de fundo do poço porque é a história de um homem que sofre com saudade da ex-mulher em uma mesa debaixo. Olha a música aí, ó. Guti-gut? Olha aí. Uou! Não tem palavrão, não. Podia ser gote-gote, né? Gote-gote. Gote-gote, baby. Gote-gote, baby. Como é que é, minha gente? Gote-gote, baby. Gote-gote, baby. Tá bom, gente. Eu deixo você dormir em casa. E o guti-guti-guti? Vamos lá. Vai, fica quieto. Esse final de semana ela vai ficar na sua casa que eu tenho compromisso e o Lombardi também. Tá bom. A Fabiola vai mostrar agora uma foto. Lombardi, eu quero que você preste bastante atenção. É uma foto da atriz Rizzi Witherspoon com a filha. Pum? Pum. Não, não faz isso. Chegou a hora de revelar quem é a mãe e quem é a filha. Você acha que a mãe é a da direita ou a mãe é a da esquerda? Última chance pra você ir lá no Instagram, arroba a Rigotino, a foto tá lá. Você acha que a mãe é a da direita ou da esquerda? Ó, a filha chama a Ava, ela tem 17 anos, viu? E o pessoal confide as duas diretas. Ah, é? É. Quem é quem, Lombardi? Vamos ver se o Lombardi acerta. Vamos ver. Fala, Lombardi, fala. Pode. A mãe é da direita. A mãe é da direita. É. Olha, eu recebi aqui mais de mil comentários. Deixa eu ver aqui se o pessoal tá acertando. A mãe tá com o cabelo mais curtinho. Esquerda é a mãe, disse o Felipe Biocchi. O Emerson Ferreira, direita. A Rose Pereira 15, esquerda é a mãe. A esquerda é a mãe, diz a Cromarques. A esquerda é a mãe, diz a Luciane Andrade. Junilda Teles, a mãe é da esquerda. Fabiola, a mãe é a da esquerda ou a da direita? A mãe. A mãe. A mãe é da direita. A mãe é da direita. Olha aí. Mas posso falar? Ah, mas posso. A hora que eu vi a primeira vez essa foto, eu achei a mãe é da esquerda. Você acertou, então? Claro. Você leu aqui. A mãe conhece a mulher. O Lombardi conhece as mulheres. Conheço, já foi apresentado a ela. Não, olha, eu vou falar. Ela parece a mesma a mãe é da esquerda. É, parecida. Atenção, minha gente. Quem é a famosa que teve o carro clonado e pode perder a habilitação? Virou o caso de polícia. Quem é a famosa que teve o carro clonado e pode perder a habilitação? A Fabiola já vai contar antes os beijinhos do Lombi. Beijinho para a Ivone e para a Sueli. As duas são de Guarulhos. Para a Cybele Machado. Para a mãe dela, Carmen. Para a tia Tereza. E para os amigos Naja e Mardique. São de São Paulo aqui. Beijo para a Gessilane. Para a irmã Gerli... Olha, me mandaram você ficar quieta quando eu falar. Fica quieta. Eu não estou quieta. Beijo para a Gessilane. Para a irmã Gerliane. Chega! De São Luís do Curuí, no Ceará. Para Jojoso e Josiele de Taubaté. Para o MC... Uepa! MC Gore em HD de Belo Horizonte. Estou esperando uma música que você fez o balanço aqui, tá? Caçaró! Para a Erika Ribeiro Zatti. Para o Arthur e para os filhos Leonardo e Lourenço de São Paulo. Para a Eve e Silva e para a avó Isabel. Olha aí, olha aí. Para o Marcos Rosa. Marcos Rosa sabe quem é? Quem? É o pai do Johnny. Está fazendo aniversário hoje. Oh, Johnny! Oh, Johnny! E um grande beijo para o Michael Keller, nosso colega de trabalho, que também está fazendo aniversário hoje. Beleza! Está bem! Vamos lá! Algar! Tem mais algum aniversário aí? Nada. Eu quero mandar um abraço para a Karen Vedan, de Pirituba. Ela diz que adora toda a turma do balanço. Um beijo para ela. Pensamento do Lombi, agora silêncio. Coloque em ação os sentimentos positivos. Uma porção de fé, toda a paciência necessária. Mantenha doses de humor e espalhe todo o amor que puder. Hoje é dia de Lombardi. Hoje é dia do quê? Hoje é dia de Lombardi. Todo mundo andando, vai. Hoje é dia de Lombardi. Vamos na equipe agora, vai. Hoje é dia de Lombardi. Está com tudo, hein, bigode? Quem é a famosa que teve o carro clonado e pode perder a habilitação, Fabiolinha? Olha só, ela teve a placa do carro clonado, ó. Ela recebeu multas até de Minas Gerais, sendo que o carro dela e ela, no dia desta multa, estavam no Rio de Janeiro. E aí, olha, uma das multas foi dirigir sem cinto de segurança. E ela disse o seguinte, num bairro lá do Rio de Janeiro, que ela nunca vai. Além de ela nunca ir a esse bairro, ela disse o seguinte, a primeira coisa que eu faço a entrar no carro é colocar o cinto. Então, não fui eu que levei essa multa. Quem é a famosa? E também para o limite de velocidade. É a Isabela Garcia. Isabela Garcia. A atriz Isabela Garcia. Ela começou muito pequenininha na novela. Muito novinha nas novelas. A foto daqueles carros é uma foto ilustrativa, só para explicar como é que é feita a clonagem. Aqueles não são os carros da atriz, tá bom? Essa foto aí. Mas mostra a atriz, por favor, o nome dela. É Isabela Garcia. Ela está apavorada, porque ela pode ter a carteira de aplicação casada. É verdade. Tem muita gente nessa situação? Procure o Detran, procure a polícia, porque você vai pagar a multa que você nunca cometeu. É verdade. Minha gente, está acabando o Balanço Geral? Vamos mostrar algumas fotos. Você pode mandar foto para cá através do Twitter, do Instagram, mesmo da Fabila, da Record, as nossas redes sociais. Olha as minhas... Olha o Lombardi sem bigode! Não, não, não. Não quero, Almir. Não quero, não quero. Nem Luciana. Mostra aí mais fotos. Olha o garotinho na televisão. Todo mundo assistindo o Balanço Geral. Valeu, minha gente. Beijo. Vem pra cá. Beijo pra você. Tchau, Lombinho. Tchau, hein? Tchau, hein? Tchau, hein? Tchau, hein? Tchau, hein? Tchau, tchau. Opa, Kamastá. Opa, Kamastá.